Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você tá no canal Scantevo. Eu preparei aqui pra vocês hoje uma minissérie com três vídeos que eu vou soltar de uma vez. Não sei em qual vídeo você foi cair nesse momento, mas eu peço que assista na ordem. Vai ser bem mais interessante. Então, vídeo 1, vídeo 2 e vídeo 3. Quando eu comecei nesse mercado, não tinha ninguém pra me ensinar nada. Teve que ser, literalmente, na raça. Conforme eu fui evoluindo, eu também conheci alguns grupos, alguns mentores ou tipsters, enfim. Mas logo percebi que o pessoal tava muito afim do dinheiro, né, da minha mensalidade. Ninguém queria me entregar a transformação, ninguém queria me ensinar nada. Ou seja, ninguém queria ver eu bem, queria ver eu escravo ali, né? E eu percebo que hoje nada mudou, né? Passou tanto tempo e a coisa continua a mesma coisa. Ou seja, muita gente pagando mensalidade sem nem saber o que que tá fazendo, né? Tanto é que foi um comentário que me chamou muita atenção que me fez gravar esse material de hoje. Aliás, dois comentários. O primeiro comentário, o mais importante de todos, é de um inscrito que tá comigo aí no canal desde o começo. E ele falou, ó, tô no grupo do fulano de tal. Eu até apaguei o comentário, enfim, não precisa expor ninguém aqui. E o cara não ensina nem aonde que eu tenho que clicar. Como é que eu faço? Me ajuda aí. E eu pensei, pô, o cara paga mensalidade e não tem nenhum suporte desse tipo, né? Sacanagem, né? E em outro vídeo, né, sempre tem o haterzinho, né? Um, dois, três, sempre aparece aí. E ele falou o seguinte, né, em uma das técnicas, né? Ah, duvido que acerta duas seguidas. Aí ele foi em outro vídeo, duvido que acerta três seguidas. Enfim, daqui a pouco ele vai falar que eu não acerto quatro, não acerto cinco, enfim, né? Falador passa mal, né? Então, essa é uma série muito legal pra você que não opera, vai ilustrar bastante como operar tanto no HT quanto no FT pra três tipos de técnicas diferentes, as técnicas principais desse mercado, né? Último canto, escanteio asiático com reembolso e dois cantos, né? E pra você que já opera, eu recomendo que assista, porque sempre tem alguma coisinha que a gente pode aprender, né? Então, vamos pra tela. Vamos lá, então. A gente tem um exemplo aqui bem bacana pra ilustrar a operação aí de escanteio asiático com reembolso, né? Então, aqui nesse jogo, a gente tá aos 28 minutos, teve quatro escanteios e tá aberta a linha pra mais de 5,5, né? Então, aqui, se a gente fosse fazer uma operação de dois cantos, né, já estaria na hora de fazer uma entrada, ó, de 1.7, beleza, tá? Então, entrando aqui nesse momento, a gente precisaria de dois escanteios até terminar o primeiro tempo. O escanteio com reembolso é uma entrada que vem depois dessa aqui. Ou seja, você deixa passar essa entrada pra dois cantos, espera o jogo chegar mais ou menos aos 32, 33 minutos, e aí vai tá aberta a linha de mais de, nesse caso aqui, mais de 5, né? Então, por quê? Porque teve quatro escanteios, a linha vai tá em mais de 5, então, saindo o quinto escanteio, reembolsa, saindo o sexto, é green, né? Então, vamos supor que até lá, aos 32, 33, saia mais um escanteio aqui. Então, no momento da entrada lá, vai ter 5 escanteios, a gente vai entrar em mais de 6, ou seja, sempre um número inteiro acima do número total de escanteio que tiver aqui. Então, se tiver lá 90 escanteios, a gente vai entrar em mais de 91, porque saindo um, reembolsa, tá? Então, eu vou dar um pause aqui, essa linha vai subir, subir, subir lá pelos 32, 33, né? Ela vai tá lá pelos 2.3 aqui, essa linha da odd, e aí sim vai abrir a linha que a gente quer, que no primeiro tempo, eu considero bem honesta, próxima dos 33 minutos. Em alguns casos, indo até uns 35, mas não mais do que isso. Então, eu vou pausar o vídeo, e agora eu volto somente no momento de realizar a entrada. Agora, a gente chegou aqui aos 33 minutos, muito provavelmente a linha já tá pra abrir aqui, nesse caso vai ser mais de 6, porque nesse meio tempo acabou saindo um escanteio, né? Então, é até legal pra você entender que essa linha asiática, ela fica entre a linha dos dois cantos e entre a linha de último canto, né? Ela fica nesse meio termo, então existe o risco e a recompensa, enfim, né? Nesse caso aqui, a gente tá com 5 escanteios, né? Vai ser cobrado aí. A gente vai entrar, então, em mais de 6, né? E aí saindo, então, o sexto escanteio, a gente tem reembolso, mas se sair o sétimo, aí a gente coloca o dinheiro no bolso, tá? Então, nesse exemplo aqui, quem tivesse entrado para dois cantos, né? Já teria pego o primeiro dos dois cantos necessários até o final do primeiro tempo, né? Aqui a nossa situação, esse tipo de operação é diferente, então a gente deixou passar aquela linha e a gente vai entrar nessa, que eu vou colocar aqui a hora que atingir 1.7, né? Até os 35 minutos eu considero bem honesta, né? Pra uma partida que tá realmente muito boa, né? Então, aqui eu posso até deixar na caderneta já, até passou um pouquinho de 1.7, ó. Vamos fazer a entrada e beleza. Então, a partir desse momento, o que que acontece? Se sair um escanteio, o dinheiro volta pra nós, né? A aposta aqui, o valor da aposta, ela volta pra banca. Porém, se sair dois escanteios, aí a gente coloca dinheiro no bolso. Então, como eu disse, é uma operação que você tem o conforto de um canto reembolsar, né? Porém, né? Você tem um tempo um pouquinho mais reduzido aí do que a operação convencional de dois cantos, né? Então, a gente tem esses três intervalos, né? O último canto, que é lá no finalzinho, o asiático, que é o que a gente tá fazendo, e a operação de dois cantos, que seria uns 5 minutos pra trás aí, tá? Então, eu vou pausar aqui e volto assim que sair algum escanteio. Nesse momento aqui, acaba de sair um escanteio na partida, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, 41 minutos, escanteio. Então, a partir desse momento, eu já estou pelo reembolso, né? Eu não perco mais os meus 100 reais. Porém, eu preciso que saia mais um escanteio ainda, pra que aí sim eu consiga colocar o dinheiro no bolso, tá? Então, vamos acompanhar aqui, ó, escanteio nesse momento. Então, a gente tava pelo reembolso, né? Porque saiu o sexto escanteio, aos 41, ó, né? E agora, aos 42, acabou de sair o sétimo. Então, tá aí, dinheiro no bolso. Vamos atualizar aqui. Vamos lá, pra ficar verde ali, fica bonitinho. É sempre bom ver um green na tela, né? Então, tá aí o exemplo, né, de escanteio asiático com reembolso no primeiro tempo, tá? Então, agora eu vou em busca aqui de alguma partida no segundo tempo, pra ilustrar também. Acabei de encontrar aqui uma partida excelente pra gente fazer aí esse exemplo de segundo tempo, né? Então, aqui a gente tá chegando aos 80 minutos nessa partida. A linha que tá aberta, no caso, é pra dois cantos, ó. Teve seis escanteios na partida. A linha que tá aberta é mais de sete e meio. Não é isso que a gente quer. Então, eu tô esperando aqui essa linha descer pra sete, né? Então, a gente vai entrar aqui em mais de sete. Ou seja, saindo o sétimo escanteio, reembolsa. Saindo o oitavo, é green, né? Então, é uma partida que tá muito boa. Então, na minha análise, não tem muito risco colocar dinheiro nessa partida, porque pelo menos um escanteio é muito provável que saia. E aí, meu dinheiro volta nesse caso, né? Então, lembrando. Operação de escanteio asiático com reembolso, ela fica no meio, né? Ela fica entre a operação de último canto e entre a operação de dois cantos. Então, eu acho interessante esse tipo de operação até uns 83 minutos, mais ou menos. Se o jogo tiver muito bom, até uns 85 eu topo negociar, tá? Então, eu vou esperar aqui. É bem provável que a gente consiga entrar até os 83. Nesse momento aqui, gol do time da casa, né? Aí tem aquela coisa de quem empata quer virar, né? Então, o jogo ficou melhor do que tava, na minha visão, né? Então, eu vou dar um pause aqui. Assim que essa linha cair, então, pra mais de 7, né? Você deve observar sempre a quantidade total e somar mais um, né? Então, se tivesse 10 escanteios aqui, a gente entraria em mais de 11. Sempre o número inteiro quando a gente tá falando de escanteio asiático com reembolso, tá? Conhecido como neutro também no mercado. Então, eu vou dar um pause aqui e já volto. Agora, a linha acabou de abrir aqui, ó, 82 minutos. A gente já tem a linha aqui de mais de 7, né? Então, é exatamente o que a gente quer aí, mais de 7. Porém, eu preciso esperar que essa odd chegue, né? No caso aqui, pra esse exemplo, né? A gente vai trabalhar com 1.7, né? A gente não vai forçar nada além disso, tá? Então, eu já posso jogar na caderneta aqui. E assim que atingir 1.7, né? Vou fazer a entrada. E aí, beleza. A gente vai ter aí pelo menos uns 10 minutos, 11 de partida, pra sair pelo menos um escanteio e assim o dinheiro volta. Mas caso saiam dois escanteios, a gente consegue colocar o dinheiro no bolso, tá? Então, atingiu 1.7 aqui, passou até um pouquinho. Eu já cliquei. Tá feita a entrada, né? Então, agora, resta aguardar, né? Saindo um canto, o dinheiro volta. Saindo dois, e aí, dinheiro no bolso, né? Vamos aguardar aí. Vou dar um pause e volto assim que acontecer algum escanteio. 89 minutos de partida. Agora, acaba de sair um escanteio. Então, nesse momento, a gente já não perde mais a entrada, tá? Então, se o jogo terminar assim, ou seja, se não sair mais nenhum escanteio, né? Esse dinheiro volta pra nossa banca. Porém, se sair mais um escanteio, a gente coloca o dinheiro no bolso. Vamos continuar acompanhando aqui. Agora, mais um escanteio na partida. E aí, sim, a gente consegue, então, colocar o dinheiro no bolso aqui, tá? Vamos esperar só a cobrança. Aí, eu atualizo a página aqui, pra ficar verdinho, né? É muito bom a gente sempre ver green na tela, né? Vamos atualizar aqui. Beleza. Tá lá, então, ó. Mais um green pra nós aí. Vamos atualizar aqui, pra ver se vai lá pras minhas resolvidas. Enquanto eu tô esperando aqui a aposta ir lá pra aba, né? Minhas resolvidas. Acaba de sair mais um escanteio ainda. Então, realmente, era um jogo que... Tava muito melhor do que a encomenda. É um jogo que tava realmente excelente. Agora sim. Agora ela pulou aqui pra aba resolvidas. Beleza. Então, vamos lá. Balanço geral aqui, né? Escanteio asiático com reembolso no FT. Escanteio asiático com reembolso no HT. Aqui a gente teve último canto no FT. Aqui último canto no HT. Aqui a gente teve dois cantos no FT. E aqui, dois cantos no HT. Então, tá encerrada a minissérie aí. E agora eu volto em tela cheia pra falar aí mais algumas coisinhas aí pra você. Acompanhando essa minissérie, você pode perceber que... É muito simples a parte técnica. O grande segredo desse mercado está justamente no nível de análise. Isso sim faz toda a diferença. Aqui, nessas duas operações de baixo aqui, é o vídeo 1 da minissérie. Então, nesse caso aqui, eu consegui um green no HT e um green no FT. Trabalhando com a operação aí pra dois cantos. Aqui os dois do meio aqui, referente ao vídeo 2. Então, aqui eu trabalhei com o último canto no HT, último canto no FT. E por fim, vídeo 3, o último da minissérie. A gente trabalhou aqui com escanteio asiático com reembolso, HT e FT. Então, se você observar os horários aqui das operações, 23 de maio às 11 da manhã e a última, ainda no dia 23 de maio, às 13 horas e 38 minutos. Ou seja, menos de 3 horas pra gente colocar, se você printar e somar aí, vai dar 425 reais, né? Então, menos de 3 horas, 425 reais no bolso, 3 técnicas diferentes, né? Trabalhando com HT e com FT, tá? Então, eu quis demonstrar aqui que realmente o nosso nível de análise é o mais importante de tudo, tá? Isso sempre vai sobrepor a técnica, tá? Aqui, uma frase que eu gosto muito e quero que você guarde ela, por isso que eu deixei na tela aqui o tempo inteiro, no final do vídeo, né? Então, antes de apostar em escanteios, aposte em você mesmo, tá? E aí, se fizer sentido pra você investir na sua capacitação, se você quiser aprender a analisar partidas como eu analiso, aprender mais a fundo sobre essas técnicas, assim como outras que eu utilizo, e essas sim, eu revelo somente lá no curso, é área exclusiva de membros mesmo, eu não vou trazer pro canal nada do que eu considero de altíssimo valor somente para alunos. Então, aqui no canal você tem muitas dicas, tem muita coisa que é básico pra alguns, mas pra outros já abre a janela, abre o horizonte, né? Isso que eu procuro trazer aqui, fazer a pessoa sair do lugar, tracionar, enfim. E aí sim, quando for o momento certo da pessoa realmente evoluir, pensar em se profissionalizar, aí sim eu vou falar, vem conhecer meu curso, mas até chegar esse momento, não precisa, consome tudo que tem no canal aí, que eu tenho certeza absoluta que você vai evoluir muito, beleza? Eu agradeço a Deus pela capacitação, agradeço a Deus por me conceder sabedoria, e agradeço a Deus por permitir que eu pudesse montar esse canal e entregar pra você tudo que eu não tive quando comecei. E sei que faria muita diferença lá atrás se alguém pudesse pegar na mão, como eu tô tentando pegar na mão de cada um de vocês, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho